Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo. Liliana resolve passar uns dias com Caxias em Brasília. Eles chegam juntos, Caxias está muito feliz, a Liliana diz, a mãe odeia esse lugar, hein? E o Caxias diz, ela passou um tempo aqui e não gostou, porque ela ficava só trancada no apartamento, não saía. Eles pegam um táxi, o taxista fica elogiando o Caxias o tempo todo e diz que ele tem o voto da família toda dele. Enquanto isso, o Regino liga na casa do Caxias e quem atende é a Maria Rosa. O Regino pede para falar com o Caxias e a Maria Rosa diz que ele não está. E o Regino diz, mas como eu liguei no outro apartamento, falaram que ele estaria em casa. E a Maria Rosa diz, eu não tenho motivos para mentir. Se ele não está, ele não está e desliga o telefone na cara do Regino. Regino está muito preocupado. Enquanto isso, Liliana e Caxias chegam no apartamento e a Liliana acha muito pequenininho, porque não conhecia ainda e pergunta por que o Caxias nunca se mudou de lá. E Caxias José, quando eu cheguei aqui, foi o primeiro que eu encontrei e fui enrolando, enrolando. Acabou que eu nunca me mudei daqui. E a Liliana diz, o senhor é acomodado, mas eu gostei, pai. Liliana e Caxias estão abraçados, sentados na cama. E a Chiquita chega, abre a porta e vê o Caxias ali sentado na cama, abraçado na Liliana. E ela fica toda sem graça e diz, desculpa, desculpa. Vai para sair o Caxias, a chama e apresenta a Liliana, sua filha, que ela ainda não conhecia. E a Chiquita diz, ufa, bom, é que eu não conhecia ainda, senhorita. E a Liliana diz, me chama de você. Caxias manda Chiquita comprar uma cama para Liliana. Enquanto isso, na fazenda do Zé do Araguaia, Bruno está conversando com o Marcos. E o Marcos diz, é pai, eu nunca tinha reparado que o senhor tem tanto boi. Primeira vez que eu olho desse jeito. E o Bruno diz, é que você está olhando agora como dono, meu filho. Por isso que você viu de um modo diferente. E o Marcos diz, como que o senhor conseguiu juntar tanto boi? E o Bruno diz, trabalhando, trabalhando duro, eu sempre gostei. E o Marcos diz, eu quero ser em comitiva com o senhor, como o senhor saia com o seu pai. E o Bruno diz, mas tem certeza? E o Marcos diz, sim. Eu quero conhecer a fundo os negócios do senhor, pai. Eu quero participar de tudo, quero aprender a laçar. Será que eu levo o jeito? E o Bruno diz, calma, não precisa tanto. A gente paga pessoas para fazer isso, tá bom, meu filho? E o Marcos diz, tá, mas tocar o berrante eu quero aprender. E o Bruno diz, tá bem. Então vai pegar o berrante, Marcos vai buscar o berrante, fica olhando para o berrante. E o Bruno fica de longe observando, muito feliz e admirado. E diz, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Bruno está muito feliz ao ver a empolgação do Marcos em aprender tudo que o Bruno sabe. Enquanto o Zé vai falar com a Donana, e diz para a Donana que eles não tem mais idade para adotar, para criar criança nenhuma. E a Donana diz que tem, sim. E o Zé diz, e se eu morrer? Hein? E a Donana diz, eu não pretendo morrer tão cedo. E o Zé diz, é, mas se eu não estiver mais aqui, como você vai fazer? E a Donana diz, tenho dois braços, duas pernas. Eu me viro. E eu quero um filho, sim. E o Zé diz que não, que se um filho entrar por uma porta, ele sai pela outra. E a Donana diz, então sai, vai atrás das damas que você corria atrás, vá, Zé. Que o filho eu vou querer, mesmo que você vá embora. Enquanto isso, o Marcos pede para o Bruno ensinar ele a tocar o berrante. Bruno se emociona ao ver o berrante, diz, é, meu filho, esse berrante tem a minha história. E o Bruno toca o berrante para o Marcos ver. Donana e o Zé que estão no quarto, diz, ué, que barulho é esse? E vão para o lado de fora para ver quem está tocando o berrante. E o Bruno toca o berrante, Luana também vai ver o que está acontecendo. E o Marcos diz que vai tentar. E o Marcos, a princípio, não consegue. Donana, Zé, Luana e Bruno todos dão risada. E o Marcos fala que achou que era mais fácil do que é. E o Bruno diz que o Marcos não precisa inflar as bochechas, fazer muita força. Apenas deixar o ar sair naturalmente. Marcos tenta de novo, não consegue. O Bruno vai e mostra como se faz novamente. Enquanto isso, na casa do Caxias, Chiquita serve o jantar para Liliana e o Caxias. Liliana elogia a comida da Chiquita. E o Caxias diz que realmente é muito boa. E a Liliana diz, é, pai, me admirei com a pressa para virem montar a minha cama. E a Chiquita diz, é prestígio do seu pai, Liliana, por isso que fizeram tão rápido. Liliana olha para o Caxias e diz, prestígio, pai. E o Caxias diz, é, prestígio para isso eu tenho, minha filha. E a Liliana diz, eu notei, pai, que as pessoas simples gostam muito do senhor, têm o maior respeito. E o Caxias diz, é, os poderosos me odeiam. Isso me dá medo. Enquanto isso, gente, no meio da noite, coloca um fogo no acampamento do Regino. Eles fazem de tudo para tentar apagar o fogo, mas não conseguem. Queima tudo, Regino fica arrasado ao ver todo o acampamento queimado. Jacira sofre, a professora, todos sofrem ao ver tudo queimado. Enquanto na fazenda do Araguaia, o Bruno está ensinando o Marcos a tocar o berrante. O Marcos finalmente consegue, fica muito feliz. O Bruno fica todo orgulhoso. Enquanto na casa do Bruno, Pirilampo e Saracura estão lá cantando com a Lia, a Lurdinha, Júlia, Dimas. Todos estão lá felizes. E o Dimas diz, e vocês levam jeito, hein? Por isso que estão fazendo sucesso. E a Lia diz, é, eles levam jeito mesmo. E a Lurdinha diz, e se o Bruno estivesse aqui, ele ia gostar, hein? E o Saracura e o Pirilampo se olham e o Pirilampo diz que se o Bruno estivesse ali, ele não estaria. Nisso, a Lia pede para o Pirilampo cantar uma música para ela. No dia seguinte, Regino e Jacira estão tentando ver o que se salvou no incêndio. E não sobrou absolutamente nada, queimou tudo. E a Jacira diz, o importante é que ninguém se machucou. Regino diz, é, ninguém ficou ferido, isso é o que vale. Isso é o que importa. E os homens do Regino dizem que eles deveriam ter impedido que eles queimassem tudo com as armas. E o Regino diz que eles fizeram o certo, porque quem fez errado é quem tacou fogo em tudo. Eles vão para o caminhão novamente e saem daquelas terras. E param no meio de uma estrada e ficam lá com o caminhão no meio da rua e todos em volta do caminhão no meio da estrada. Nisso, Caxias é avisado que eles fecharam a rua. E o Caxias pergunta se alguém se feriu no incêndio. E dizem que não. Caxias fica arrasado, porque não conseguiu fazer nada para ajudar o Regino e o seu povo. Enquanto na fazenda do Araguaia, o Zé está aflito conversando com o Bruno. E diz que não vai querer que a dona Ana adote uma criança de jeito e maneira. E o Bruno pergunta o porquê. E o Zé diz se eu contar um segredo para o senhor. E o senhor não conta para ninguém. E o Bruno diz, claro que não, Zé. E o Zé diz que eu tenho um fio. Tenho um moleque de 12 anos, seu Bruno. E o Bruno diz, como é que é, Zé? Mas como que você nunca me conta uma coisa dessa, homem? E o Zé diz, eu fiquei com medo que o senhor deixasse escapar sem querer. E se a dona Ana descobre, ela me abandona. E o Bruno diz, mãe, agora, Zé. Onde que ele vive? E o Zé diz que o filho dele vive com a avó. E o Bruno diz, e por que você não adota o seu próprio filho? Traz ele para cá. E o Zé diz, mãe, como, patrão? E o Bruno diz, simples, traz ele para cá. A dona Ana vai se afeiçoar ao menino. Ela é bondosa. E assim que ela se apegar ao menino, você conta toda a verdade para ela. E o Zé diz, mãe, daí ela me larga. E o Bruno diz, eu acho que você não conhece a dona Ana, hein? Ela tem coração bom. Eu tenho certeza que se ela se apegar ao seu menino, ela não vai ficar brava. Vamos fazer assim. Eu preciso ir agora. Agora, mas, quando eu voltar, nós vamos lá e buscamos o seu filho. Tá, Zé? E o Zé diz, opa, patrão, eu tenho que pensar, hein? Eu tenho que pensar muito nisso. E o Bruno diz, então, tá? Então, pense que quando eu voltar, nós vamos lá buscar o seu menino. Marcos chega e diz, vamos, pai. E o Bruno vai se despedir da Luana e da dona Ana. E o Marcos pergunta por que o Zé está tão nervoso. E o Zé diz, mas ideia aí do teu pai, seu menino, seu menino Marcos. Uma ex-ideia do seu pai. Enquanto isso, na fazenda dos Berdiná, dizer, Jeremias está vinho. Rafaela e Judite estão almoçando. E o Jeremias... Diz o Rafaela, me diga uma coisa, fia minha. E aquela que teve aqui, dizendo que era a sobrinha minha. E a Rafaela diz, sim, o que que tem ela? E o Jeremias diz, você realmente encontrou ela num acampamento? É isso? E a Rafaela diz, sim, tio. Eu fui lá com o Marcos. Mas por que o senhor está me perguntando isso agora, hein? E o Jeremias diz, por nada, por nada. Mas é ver que ela era uma boia fria mesmo? E a Rafaela diz, bom, ao menos é o que ela conta, né, tio? É o que se sabe dela, que ela era uma boia fria. E o Tavinho diz, parece que o senhor ficou impressionado com a moça. E o Jeremias diz, que impressionado o quê? E a Judite diz, o senhor está com a pulga atrás da orelha, já achando que de repente ela pode ser a tua sobrinha. E o Jeremias diz, que 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 é? Não fala besteira, Judite. O maledeto do Bruno Medzenga inventou, armou essa história, achando que eu sou trouxa na certa. Ele deve ter encontrado ela no meio do canaviar. Contou essa história pra ela, que ela me jogou aqui na cara, pensando que podia me enganar. Pense só. Tavinho diz, é, o maledeto do Bruno Medzenga vive com ela. E o Jeremias diz, macoma. O quê? É, e a Rafaela diz, é, eles vivem juntos, entende? E o Jeremias diz, eles vivem amigado. E a Rafaela diz, é isso, amigado. E o Jeremias diz, madona minha, mas aquela ragazza podia ser filha dele. E a Rafaela diz, podia, mas não é. O amor não tem essas coisas, né, tio? E o Jeremias diz, mas eu não acredito. E se ela realmente é filha do meu irmão Giacomo Guilherme? Se ela é uma berdinade, ela não pode estar junto com o Medzenga. Ah! Judite e Tavinho perguntam se o Jeremias pensa que ela é uma berdinade de si mesmo. Jeremias diz, vamos mudar de assunto. Nisso, toca o telefone. Rafaela vai para atender rapidamente. O Jeremias diz, fica aí, filha minha. Fique quietinha. Almoça que a Judite atende o telefone. Ah! Rafaela pensava que poderia ser o Marcos. Por isso que ela queria atender. Ela fica aflita enquanto a Judite vai atender o telefone. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada, gente. 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 O que é isso?